Hoje eu tô aqui pra falar com vocês um assunto muito polêmico. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é uma menina que eu conheci aqui no canal e eu acabei trolando ela. Depois que eu tirei os vídeos, ela veio e começou a conversar bastante comigo, né? E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra falar com vocês um assunto muito polêmico. Muita gente tá me perguntando a respeito dos vídeos que eu fiz com a morena humilde, né? A morena que acabou não se mostrando humilde, mas que no começo era. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é uma menina que eu conheci aqui no canal e eu acabei trolando ela, sabe? E acabou dando um rolo gigante. Acabou dando um monte de problema, ela veio aqui em casa, mano, mas virou um rolo, um rolo danado. E eu acabei deletando todos os vídeos dessas trollagens que eu fiz com ela. Só que depois de muitos acontecidos, eu acabei voltando o vídeo pro YouTube. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Muita gente tá me perguntando, mas os vídeos voltaram pro YouTube e tal. Então, galera, eu vou explicar certinho pra vocês o que que tá acontecendo e o que que aconteceu. Lembrando aí que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então é muito importante você tá aqui inscrito e com o sininho ativado. Bom, vamos fazer o seguinte? Vou pegar aqui a bozoca. Eu vou com a 1.200 porque, mano, logo, logo a bichinha vai embora, tadinha. E tem que dar uma aproveitada nela, né, mano? Olha o painelzão da NASA. Já coloco uma neutra aqui. Tá bom? Aí. Deixa eu dar uma esquentadinha, né? O trator Sox. Esquenta, filha. Vamos sair daqui. Vamos dar uma volta. Vou explicar pra vocês tudo que aconteceu, tudo certinho. Muita gente tá com dúvida, muita gente tá encasquetada aqui na cabeça. Então, mano, nada melhor do que pegar um rolê de moto pra gente esclarecer o que que tá rolando. Bora lá. Rolêzão. Bancada. Explicar pra vocês aí o que que tá acontecendo, rapaziada. Tem uma galera aí que tá me perguntando a questão do vídeo, né? Que eu voltei o vídeo. E sim, rapaziada, eu voltei os vídeos com ela. O que acontece é o seguinte. Depois de tudo isso aí que rolou, ela acabou indo em casa, né? Com dois primos dela. E, mano, fizeram uma coisa que foi muito mancada comigo. Foi me segurar pelo pescoço e me forçar a deletar os vídeos. No momento, eu deletei os vídeos. Eu não tinha intenção de voltar neles, sabe? Só que o que aconteceu? Depois que eu tirei os vídeos, ela veio e começou a conversar bastante comigo, né? Começou a querer sair. Começou a se jogar pra cima de mim. Depois que eu deletei os vídeos. Depois que ela fez todo o Auei. Depois que, tipo assim, depois que ela me prejudicou, ela veio com esse assunto. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou trollar ela. Ela tá achando que era o quê? Eu peguei ela, né? Levei ela pra sair. Vocês viram tudo que aconteceu aí. Deu ruim pra ela, rapaziada. Deu ruim pra ela. Só que... Mano, na hora que ela veio conversar comigo depois que eu deletei os vídeos. Eu senti assim que, mano, que ela queria se aproveitar. Que ela queria, né? Ah, muito espertinha demais. E aí que eu fiz? Falei, mano, já que eu vou trollar ela agora. Agora eu vou postar tudo de volta dos vídeos. Vou voltar tudo dos vídeos. E se ela quiser, rolo. Mas vai tá aí. Porque, mano, o que ela fez, rapaziada? O que ela fez? É sério, mano. Ah, não. É vergonhoso. Tá ligado? É vergonhoso, mano. Então eu acabei voltando os vídeos. E o porquê que eu voltei? Por causa disso aí mesmo, né? Porque ela queria se aproveitar da situação, tá ligado? Queria se aproveitar da situação. Se aproveitar da situação, mandar deletar vídeo. Aí depois que eu deletei os vídeos, querendo sair. Depois que, depois que deletou os vídeos, tá ligado? Mano, é tenso aí, rapaz. Tenso, rapaziada. Moxê, deu ruim de moto ali, hein? Bixê. Ali deu ruim, hein? Arrebentou tudo ali, o carrinho, rapaz. Tá, pega, mano. Então, não sei se vocês entenderam, né? Mano, foi, fez o que fez. Daí, tipo, fez eu deletar o vídeo, mano. O cara, o primo dela, me deu uma chave de braço, rapaz. O primo dela prendeu o meu pescoço, mano. Tá ligado? Apertou o meu pescoço lá no negócio. Fiquei lá com as pernas até balangando. As pernas até balangando no ar, tá ligado? É complicado, mano. Complicado isso aí, tipo. Ah, eu voltei mesmo as vidas, voltei. E dá nada, não. Eita, pega, o que é aquilo ali? É um pássaro, mano, viu? Voltei mesmo, voltei. E vai estar aí pro rolo. Pra quem não sabe que os vídeos que são, é aquele do teste do mendigo. É... Aquele que ela veio na porta de casa com os primos. Aquele que eu saí com ela. Tinha sido esses três e mais um ou outro, mano. Tá ligado? Eu sei que eu voltei tudo. Voltei tudo. Ah, tipo assim. Se ela tivesse ficado na dela, eu não ia voltar. Tá ligado? Mas eu senti que, mano. Que... A falta de respeito, né? Falta de respeito. Ah, então. Agora que você já deletou esses dígitos, né? Pode sair. Interesseira. Odeio interesseira, mano. Odeio interesseira, rapaziada. Sério, odeio, mano. Odeio interesseira, velho. E isso aí ia ser muito interesseira, tá ligado? Muito, muito, muito mesmo, mano. Muito interesseira, mano. Dar uma desce aí é complicado, né? Vamos por onde aqui. Vamos piar um por onde aqui, rapaziada. Por aqui, ó. Eita! Aí a motoxy já dá uma celeira, bichona, já. Já vem que vem no peito, né, mano? Ó no peito, ó. Ó, ó. Hehehe. Bichinha vem no peito, louco. Cavalo de Troia. Não, Morena queria andar de 1.200 qualquer jeito. Morena queria andar de 1.200 a toda custa, mano. Toda a custa, tá ligado? Ah, ela andou. Teve os minutos dela de dar um rolê, né? Mas já acabou a alegria, né? A diversão já durou pouco, né, Morena? Agora que voltou os vídeos, acabou a diversão, né? Porque sem vídeo, devia estar rindo dando risada, né? Cara, olha lá o tonto da motona. O tantão da motona. Se deu mal comigo, fiz ele tirar tudo. O babão da motona, se deu mal. Mal menos isso, né, mano? Mal menos isso. Coisa de louco, mano. É cada coisa que acontece que eu vou te contar. Nesse mundo do YouTube, mano. Acontece uns bagulhos, esse bizarraço, mano. Na minha vida. Sério, uns negócios assim que, mano... Que... Só Deus na causa, tio. Só Deus na causa. É cada um, mano. Cada um, depois que eu comecei a fazer vídeo, comecei a conhecer tanta gente louca por aí, rapaz. Mas tanta gente, eu achava que só eu era louco, tá ligado? Eu achava que só eu era doido. Será que eu me disse nada, não sei. Tem mais doido por aí que... Vamos quebrar uma rosinha dessa aqui? Porque eu nunca andei pra esses lados aqui, né, mano? Aqui eu nunca andei, mano. Londrina é grande, tem bastante rua pra andar, hein? Opa, no peito, hein? Subiu no peito, hein? Opa, opa, opa. Subiu no peito, Bebezotes. Bebezotes aqui, esse marca com o Bebezotes aqui, que ele te derruba, rapaz. Bebezotes aqui deixa no chão se bobear. Só naquela puxada que o Bebezotes vem puxando, né, Bebezotes? Robozotes da NASA. Ó. Tá vendo, galera? Mano, é dar um teco. É dar um tec no acelerador. A bicha vem, mano. Vem quente. Ó. Chega patinar, louco. Chega patinar, tio. Tem que tomar cuidado, hein, mano. Pô, aqui nós já testamos a mina aqui uma vez, hein? O ficante do Havanha, não foi? Foi aqui, não foi, rapaz? Era o ficante do Havanha? É, o ficante do Havanha. Havanha, coitado. Na época, né, mano? Agora o Havanha, é, acho que tá namorando, tá com a mina firmeza. Mas na época ele tava ficando com a mina aí, que era interesseiro, né? Foi o teste. É, aí ele pulou, mano. Aí ele ficou como, como o boizão. Foi tipo na morena, tá ligado? Foi pique a morena aí. Uma grande diferença com a morena, né? É o demônio fantasiado de mulher, né? O demônio. Deleta o vídeo, eu vou te matar, estrangulado com meus primos, seu viadinho. É mais ou menos isso. Opa, tiozão. Calma aí, tiozão. Opa! Ia, você viu só, né? Só deu uma quebradinha, mano. Só uma quebradinha, rapaziada? E o que aconteceu foi isso, né, mano? Voltamos o vídeo. É, devido a ela mostrar que... Que só quer zoar com a minha cara. Tamo aí pra mostrar que não é zoa mais ainda. E eu voltei mesmo. Não vou tirar, tá ligado? Se vir aqui na porta de casa, vou chamar aqueles amigos meus que me ajudaram a gravar o vídeo de segurança. Vou chamar. Se eu não chamar, os caçadores de lenda com airsoft também, tá ligado? Vou chamar, tio. Vou chamar. Aí a gente vai ver o bicho pegar, tá ligado? Porque é isso aí que ela fez, mano. Não se faz. E quando a gente pega alguém que se faz isso, a gente tem que se prevenir bastante, né, mano? Se prevenir bastante, tá ligado? Que é pra evitar qualquer tipo de problema mais grave, né, rapaziada? Pra evitar qualquer tipo de problema mais grave aí. Hoje a gente tá aqui firme e forte, graças a Deus. E não vai ser uma coisinha boba dessa, uma coisinha que... Uma coisinha idiota dessa aí que vai atrapalhar o nosso caminho, não. Mas vai tá aí firme e forte. E seja o que Deus quiser, mano. Deus no comando. Quem me viu mentiu. Quem ouviu é verdade, rapaziada. Salve! Vamos ver a camerazinha aqui se gravou o rolê. Gravou o rolê. Lembrando aí, gente, que hoje ainda tem vídeo novo. Seis horas da tarde, porque sai todos os dias. Meio-dia e seis horas. Então, fica ligado nos vídeos. Fica de olho. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.